Paranavaí, Hilbert, reforço aí do ATP para o segundo turno, como é que está, Hilbert? Eu estou bem, vim a jogar, eu estava aqui com o que eu desencontrava, e acabei tendo a opção de vir fora, e agora estou mesmo no Paranavaí, espero poder ajudar o Paranavaí a voltar para as minhas colocações, e quem sabe, vai ser dentro da torre. A opção aí do ATP? O campeonato do Paraná, com certeza, é o campeonato mais visível, e o ACP é o time que eu já tive umas boas passagens, então por que não voltar e fazer um grande trabalho aqui de novo? Bom, você estava jogando, está pronto então para começar também aqui, né? Estou pronto, estou pronto, espero o jogo contra o Curitiba, se o documento estiver tudo certo, espero poder estrear e ajudar o Paranavaí a ganhar três pontos dentro de casa. Fisicamente está muito legal? Não, estou legal, estou legal, vou treinar esses dias agora, com mais vontade ainda, para que nada dê errado. No Mato Grosso não foi legal, Hilbert? Foi legal, o time que eu se encontrava é líder do grupo lá, mas o Paranáense é o campeonato mais visível, então fui feliz em fazer essa escolha e espero fazer um grande trabalho aqui. E o Paranáense tem uma experiência muito grande, já passou por diversas equipes aí, né, Hilbert? O Paranáense é um campeonato charmoso, tem equipes grandes na primeira divisão, então deixo o campeonato muito especial, com certeza vou fazer um grande trabalho aqui de novo. E o time, o que você dá para observar no time? É um time legal? É o primeiro treino, dá para a gente falar pouco, dá para conhecer muitos companheiros, mas é um time legal, é um time que está no caminho certo, e o segredo é trabalhar, é trabalhar que o resultado vai vir e o ACP vai voltar para as primeiras colocações. Está certo, está em casa, né, Hilbert? Está em casa, é bom estar em casa, né, é bom estar em casa, trabalhar em casa, espero poder fazer por onde e ter méritos aqui em Paranáense. Essa, já sabe, você lembra qual é a sua passagem aqui no ACP? Essa é a quarta ou a quinta, né? É, acho que é a quarta passagem, né, e todas as passagens interessantes, Deus a base. Tenho certeza, falo aqui com certeza, com convicção, que essa não vai ser diferente, vou fazer um grande trabalho aqui junto com todo mundo. Então, bom retorno e boa sorte. Obrigado, Tito.